Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus e a ver como o Senhor nos revela nas Escrituras em coisas tão simples como nas festas bíblicas, verdades eternas para o nosso coração. Verdades que se cumprem no decorrer da nossa vida cristã, da nossa jornada e se cumprirão no futuro muito próximo. No programa de hoje vamos estudar um pouco sobre a festa de tabernáculos. Você está pronto? Deixe seu coração aberto para o Espírito de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo sobre a festa de tabernáculos ou a festa de Sucote. Está em Levítico capítulo 23, dos versículos 33 ao 44. Vamos lendo e aprendendo no decorrer da leitura. Diz assim, Diz-se mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel, dizendo, Aos quinze dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao oitavo dia tereis santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Nenhuma obra serviu fareis. Vamos dar uma paradinha aqui. O texto está nos dizendo que o Senhor estabeleceu no mês sétimo as três últimas festas. Trombetas, o dia da expiação ou Yom Kippur e a festa de tabernáculos. Nós já vimos que em todas estas sete festas, o número sete é constantemente repetido. O número sete está constantemente sendo proclamado, falado e embutido profeticamente nestas festas. É o sétimo mês. Primeiro mês da Páscoa. Se contam aí sete meses. No sétimo mês. E o número sete, já vimos o significado dele é completude, perfeição. Não se acrescenta mais nada. E não pode se tirar mais nada. Então no sétimo mês, a terceira festa, ou seja, a última festa comemorada no ano, seria esta festa de Sukkot ou tabernáculos. Se nós pensarmos em termos de trabalho de Deus, em termos de um dia como mil anos, mil anos como um dia, se pensarmos nas festas em termos de milênios, nós vamos ver que a festa de tabernáculos é o fechamento da história da humanidade. É o fechamento da história da igreja, da história do povo de Deus. Por que isto? Tabernáculos. O Senhor diz que no dia 15. 15 é exatamente no fechamento de duas semanas. Duas semanas, duas vezes sete. Sete, duas vezes. Número dois simboliza Jesus, o Filho de Deus. Jesus dividiu a história em duas partes. Antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus dividiu a Bíblia em duas partes. Antigo Testamento, antes de Cristo. Novo Testamento, em Cristo, depois de Cristo. Jesus dividiu a humanidade em dois reinos. Ali na cruz ele estava entre dois ladrões, um que converte e o outro que não se converte. Ou seja, os dois reinos, o reino dos convertidos, dos salvos, o reino da luz e o reino das trevas. Daqueles que não se converteram, daqueles que não se arrependeram, daqueles que não tiveram suas vidas mudadas pelo Senhor. E a festa de tabernáculos é no dia 15. Ou seja, duas vezes sete dias. É o primeiro dia depois dessas duas semanas. Será a festa de tabernáculos ao Senhor por quanto tempo? Sete dias. Sete dias de festa. No sétimo mês. Sete, 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 sete. E nós vamos ver o número sete no Apocalipse se repetindo tanto, 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 tanto. Tantas vezes. Por que sete? O diabo, ou seja, no mundo, querem ridicularizar, falam que sete é o número de mentiroso. Sete é a verdade. Sete é a completude. Sete é a perfeição. Sete é o número de Deus. E no sétimo mês, depois de duas semanas, de sete dias, eles vão, durante sete dias, comemorar esta festa. A sétima festa. A última festa. A festa que nos fala da apoteose da nossa fé. Tabernáculos. Deus tabernaculando com o homem. Deus habitando com o homem. Deus ficando com o homem para sempre. No início da criação, Deus tinha comunhão com o homem. Deus vinha na viração do dia, conversava com Adão. Adão conversava com o Senhor. Era uma teofania. Era uma manifestação visível de Deus. Porque Deus é Espírito. Mas este Deus que é Espírito. Este Filho de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, se encarnou. Tomou o corpo humano, gerado num ventre, por obra do Espírito Santo. Deus agora podia ser visto, ser tocado. Podia ser contemplado e podia se conversar com Ele. Tocar no Senhor. e Jesus veio, Deus ali presente conosco, Emmanuel, mas Ele foi pendurado numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e retornou aos céus. Assentou-se à destra da majestade de Deus, enviou o Seu Espírito Santo e Ele disse que haveria de voltar à Terra, haveria de retornar a este planeta para cumprir, para fechar todo o Seu propósito, para tabernacular conosco, para habitar com o homem e para, junto conosco, implantar o Seu reino de justiça, o Seu reino eterno. Tabernáculos nos fala disso, fala de Deus morando conosco. Vamos ver como era feita essa festa. Diz que no primeiro dia haveria uma santa convocação. Santa convocação significa uma chamada à santidade. Para eu e você participarmos de tabernáculos, participarmos deste grande momento quando o Senhor vai arrebatar a Sua igreja e depois viremos com Ele para habitar aqui na Terra e para aqui na Terra implantar o Seu reino, nós vemos que há uma necessidade de santidade. Santidade. Jesus disse, fugir da prostituição, abstende-vos da prostituição e para a gente buscar a santificação. E o texto nos diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Na festa de tabernáculos haveria esta santa convocação, uma chamada para a santidade, nenhuma obra serviu, nada de trabalho, uma dedicação, uma consagração ao Senhor. E por sete dias o povo estaria oferecendo ofertas queimadas, ofertas de santificação, ofertas de gratidão, ofertas de adoração a este Deus tão maravilhoso. E no último dia, então, novamente um grande feriado, nenhuma obra serviu, eles fariam e estariam ali fazendo algo nestes sete dias. Vamos ver? Diz aqui, são estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual no seu próprio dia, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Seriam sete dias de ofertas queimadas, de sacrifícios ao Senhor, de oferta de adoração e santificação. Porém, aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, ou seja, depois da colheita, celebrareis a festa ao Senhor por sete dias, ao primeiro dia e também ao oitavo. Haverá descanso solene. Muito lindo que o Senhor estava dando aqui esse tempo de feriado no primeiro dia da festa e no último. Com todo gozo, com todo júbilo, com dança, com alegria, com chofar, com tamborim, com comida, com muita alegria, eles comemorariam esta festa. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores frondosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras e por sete dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta festa perante o Senhor vosso Deus por sete dias cada ano. É estatuto perpétuo para as vossas gerações. No mês sétimo, celebrareis sete dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais da terra habitarão em tendas para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar Israel, os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Durante sete dias morando em cabaninha, morando em tendas feitas de ramos, não tinha uma cobertura ou se tivesse uma cobertura deveria-se ver o céu, as estrelas, o sol e se caísse de chuva, tudo fazia parte desta festa. Para lembrar o quê? Lembrar algo que viria no futuro, Deus habitando conosco. Jesus veio, ficou aqui 33 anos, três anos e meio seu ministério, mas ele voltou ao Pai, enviou seu Espírito Santo e disse, eu voltarei, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nesta festa, nós nos lembramos de que Deus habita conosco e que nós habitaremos com ele, habitar em tendas, mostrando a brevidade da nossa vida. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor porque ele habita em nós. Feche seus olhos, couve a sua fronte, se possível, se ajoelhe e ore comigo assim. Senhor, reconheço que sou um pecador, e tenho vivido longe dos teus caminhos, reconheço que preciso do teu Espírito Santo, do teu perdão, da tua paz, da tua presença, portanto, enche-me, Senhor, enche-me do teu Espírito e da tua paz. Eu me entrego a ti para fazer a tua vontade, para glorificar o teu nome, para te exaltar. Habita em mim, eu quero habitar em ti todos os dias da minha vida, até o dia glorioso, quando te verei face a face. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Amém, e Amém. Graças a Deus. É isto aí. Que você possa, cada dia, saber que Deus habita em nós. Deus habita em você. E nós habitamos nele. Por isso, alegria perpétua em nosso coração. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.